Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o amoroso Gostaria de mandar um grande abraço a todos os associados da N Wine E dizer pra vocês que esses dois maravilhosos vinhos O Tinto Susso Maniello e o Verde Capulha Estão disponíveis para todos vocês E os associados também terão 20% de desconto Aí na compra desses dois vinhos raríssimos, maravilhosos da região da Pulha Tamo junto, grande abraço a todos